Obrigado Sr. Presidente. Cumprimentar os primeiros membros, os deputados e as deputadas e as galerias também, a família do Joel Asso Ferreira. Vou ler então o voto pesar pelo falecimento do Joel Asso Ferreira. Joel Eduardo Neves Asso Ferreira faleceu no passado dia 18 de março em Lisboa. Nascida 13 de julho de 1944 em Lisboa, licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, doutorada em Ciências de Gestão pela Universidade de León e com formação complementar na área de gestão de projetos em Estocolmo e na Manchester Business School. Joel Asso Ferreira foi professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, dedicou-se à docência, designadamente como professor, coordenador e diretor do ISCAD, Instituto Superior de Ciências de Administração, tendo ainda lecionado em outros estabelecimentos de ensino superior em diferentes áreas do conhecimento como sejam a gestão, o marketing, a comunicação, os estudos europeus, a economia e a ciência política. O seu profundo e vasto conhecimento deu origem a várias obras literárias e a ser conferencista convidada em Portugal e em outras latitudes de diferentes continentes. O seu prestígio e a reconhecida competência como gestor levou a ocupar cargos públicos e privados, designadamente Presidente do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Urbanização de Lisboa, Presidente da Empresa de Marbo Arte, formador do IPE e administrador da Empresa do Jornal do Comércio. Corajoso e homem de convicções, o regime fascista e a guerra colonial tiveram em Joel Aço Ferreira um firme combatente que sempre defendeu a liberdade, a democracia e os direitos fundamentais. A sua dedicação ao poder local democrático deixou marcas indeléveis, nomeadamente enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, entre 1990 e 1993, Vereador da Câmara Municipal de Sesimbra, 1994-1997 e ainda como Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 1972-1985. Antes de assumir a função de Deputado ao Parlamento Europeu, 2005-2009, Joel Aço Ferreira foi um dos mais distintos parlamentares em diversas legislaturas. Deputado à Assembleia da República na Terceira Legislatura, eleito pela antiga União da Esquerda para a Democracia Socialista, foi como Deputado eleito pelo Partido Socialista das Sextas, Sétima, Oitava e Nona Legislaturas que Joel Aço Ferreira se reafirmou como um dos mais brilhantes parlamentares da sua geração. A sua frontalidade, lealdade e força na defesa das causas que abraçou sempre foram acompanhadas pelo respeito pelos seus opositores, o que lhe permitiu granjear amizades e conquistar a admiração de todos. O falecimento de Joel Eduardo Neves Aço Ferreira constitui uma perda irreparável para o país, para o nosso regime democrático, para os seus muitos amigos próximos e, sobretudo, para a sua família. Assim, a Assembleia da República reunida em sessão plenária evoca a memória de Joel Eduardo Neves Aço Ferreira e apresenta à sua família as mais sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem sempre tem, está aprovado por unanimidade. Saúde aos familiares do nosso antigo colega Joel Aço Ferreira, aqui presentes.